Ontem eu recebi a visita do Juru Senra. Não nos víamos desde a época da implantação do Cadastro Único e do Bolsa Família. Bom, depois de um desencontro inusitado na porta aqui do Ipanema e Rosa Luxemburgo, nos abraçamos e colocamos em dia as informações sobre as nossas doenças e nossas escutas do corpo. Ele aí com seus infartos, pontes de safene, mamária, diabetes, insuficiência cardíaca, tudo controlado pelo escuto. Aí dá uma diabetes no meio da madrugada, vai lá, toma um escalzinho, controla e vai seguindo. E eu aqui com meus cânceres de pulmão, primeiro, né, do câncer, agora, porque agora só tenho um e um pedaço de um, então já posso voltar ao singular, é um câncer de pulmão. Bom, o Júlio é de uma geração tico mais velha que a minha, 65, 68, 1965, 1968, ativos na política, é exatamente a geração que nós não tivemos contato ao entrarmos na luta política na década de 70, pois os politizados entre eles, na grande maioria, estavam presos ou exilados ou desmundados ou mortos. Para minha surpresa, ele me mostrou que participou da novela da SBT, Amor e Revolução, onde é ex-preso político dando depoimentos. Esse é o Júlio. As imagens que você vê agora são desse depoimento. Não falamos sobre isso, já está no YouTube, no endereço que eu mostro ali na tela. Então nós falamos, foi sobre nossa experiência de trabalho de base, na década de 80 principalmente, quando tínhamos o apoio em setores importantes da Igreja Católica. Ele lá pela Leopoldina, Complexo do Alemão, Ramos, membro da velha guarda da Imperatriz, que é exímio, vendedor, conversadeiro, toca, conta a história. Então uma pessoa que tem muita penetração em vários pontos populares, ali de toda a Leopoldina. Eu, nessa época, daqui a 80, fiz um trabalho de base lá para o Nova Iguaçu, que é mais além de Vila Isabel, que era próximo de onde eu morava no Grajaú, e Vila Isabel a gente também tinha um trabalho de base importante. Mas a Nova Iguaçu e que é mais eu lembrei muito por causa, porque eu lembrei do Wilson Farias, que tinha um trabalho importante ali, e também por Itaperuna. E o Wilson Farias foi candidato a vice-governador pelo PT em 82, na chapa do Lisanas Maciel, e depois foi também candidato a prefeito do Rio de Janeiro. E o Wilson Farias já faleceu, e eu hoje mesmo procurei por ele no Google, e são muito poucas as informações. O PT realmente é impressionante como é que não preza muito por essa manutenção da nossa história. Além do Wilson Farias, que tinha lá um trabalho importante em Nova Iguaçu e queimada, lembrei muito do Enoque Cavalcante, fundador do jornal Berro da Baixada, jornalista atuante até hoje, agora em Cuiabá, e de um outro companheiro jornalista também, que fez a Eco, o Nilo Sérgio. Eu acho que o Nilo andou por ali sim também, agora já não estou com certeza absoluta. Em algum lugar eu encontrei o Nilo também, acho que foi no Berro da Baixada mesmo. A gente fazia muita coisa, cursos profissionalizantes, jornais de bairro, reunião com associação de moradores, atividades culturais, tínhamos realmente contato com a população que participava da vida social, comunitária e política. Nós dois, eu e o Júlio, concordamos que a esquerda, ao menos a esquerda que nos interessa, a democrática e popular precisa renovar a sua estética, bem como voltar a conversar nas bases, com humildade e firmeza. E inevitavelmente teremos que usar os mecanismos de comunicação modernos na internet. Em suma, estamos de acordo com os propósitos da Ipanema e Rosa Luxemburgo, como anunciado na página. Pretendemos voltar a falar sobre isso com outros companheiros. Ontem, nós resolvemos gravar, foi a minha primeira gravação, ainda apenas com celular, sem microfone, nem qualquer outro apoio técnico, o depoimento do Júlio sobre o governo Bené, onde ele teve uma participação importante no episódio das negociações que envolveram o assassinato do jornalista Tim Maia, Tim Maia, desculpa, o Tim Lopes e a prisão dos assassinos. É sempre bom lembrar que andaram falando aí que todos os últimos governadores do Rio foram presos, né? E a Bené não está nesse rol, não. Ela foi governadora e não está presa, não. Ela está aí, firme e forte, nos seus 73 anos, indo ao Diretório Nacional, com aquela cara de jovem impressionante. Mas o fato é que, na política mesmo, há histórias incríveis que nós vivemos e que não foram contadas. Lembro que cheguei a pedir socorro ao núcleo de base do PT para nos ajudar a discutir os problemas que tivemos lá no Cadastro, no Bolso de Família e a divulgar o que ia acontecer por trás dos bastidores. Eram fatos que não interessavam a grande mídia revelar. Não conseguimos nada, não tivemos nenhum apoio para esse tipo de coisa. E, da nossa parte também, apesar de alguns apelos, não fomos capazes de sistematizar as divergências que, por exemplo, nos levaram eu, Júlio, Ana, André, Guto, para fora do governo, tanto em 2006, no caso de nós todos, e em 2012, no meu caso, no da Ana, no Brasil Sem Miséria. Bom, então, esse é o pano de fundo do que nós tratamos e, sem maiores delongas, vamos ao depoimento do nosso grande amigo Júlio. Então, estamos aqui, Júlio, aqui, nosso velho companheiro de lutas, que nós tivemos uma participação juntos, aí, no governo Benedito, em lugares separados, lá no Prodergio, e você teve uma participação importante na, aquela, lidar com aquele problema do assassinato do Tim Lopes, nas reuniões, e tal. Eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre a experiência do governo Benedito, e eu gostaria que você contasse um pouco como é que foi aquela história lá do assassinato do Tim Lopes e as negociações que foram necessárias serem feitas e que quase ninguém sabe desses detalhes. Não. Eu fui convidado para participar do governo da Benedito através do Tarso Gemma, que tinha enviado para cá, para o Rio de Janeiro, um assessor dele muito importante, que é o João Mota, que assumiu a Secretaria de Relações Institucionais e logo depois ficou a cargo do Ricardo Henriquez. E o Ricardo precisava de alguém na área da Leopoldina que soubesse do subúrgo e que pudesse estabelecer uma relação com as comunidades que estavam muito acuadas pelas forças policiais e ao mesmo tempo necessitando de intervenções sociais. E eu, como morador lá de Ramos, nascido e criado em Ramos, me aproximei junto ao Sesc de Ramos, que tinha um programa chamado Ações Sociais Parcerias. E através desse programa, desse projeto, que era capitaneado pelo Luiz Fernando Sarmento e pela Lídia Nobre, nós nos aproximamos, eu com a minha turma, das comunidades. Então, em todas as comunidades do Alemão, que na época eram 14, hoje são 16, nas comunidades da Vila Cruzeiro, que eram 8, nas comunidades da Maré, que eram 12, nós nos aproximamos com intervenções sociais, onde a gente levava documentação, carteira de trabalho, certidão do nascimento, e a Fundação Leão 13 com atestados para poder receber certidões, e também retratos se tiravam, porque nem isso essas populações tinham condições de tirar. barbeiro também, não tinha barbeiro, corte de cabelo, entendeu? Às vezes conseguimos levar algumas esteticistas, massagistas, e fazíamos essas reuniões nas comunidades, atraindo essas comunidades para essas ações sociais, que eram muito bem vistas. Para vocês terem uma ideia, em uma oportunidade eu fui incomodado pelo pessoal do tráfico, que existia, e estava ao nosso redor nos observando. Mas como nós estávamos levando essas ações, nunca fomos incomodados. E a partir de um determinado momento, nós começamos a levar cursos de formação profissional ou semiprofissional, como por exemplo de Irla, telecomunicações, curso de turismo, curso de empreendedorismo. Irla é o quê? Irla é... instalação predial. Ah, instalação predial. Isso a gente fazia através de cursos com professores por... cenário, essas coisas. professores muito competentes de organizações não governamentais. Tinha uma, aquela de São Paulo, que era Quality, se não me falha a memória, Quality, realmente, Qualivida, Qualivida, Instituto Qualivida, que trazia os professores e eu levava, reunindo nas associações de moradores, nas igrejas evangélicas, católicas, fizemos... É o que a gente chamava na época de trabalho de base, né? É um trabalho de base, um trabalho de base... E foi sempre deixado meio de lado, aí, ao longo do tempo, né? Foi deixado completamente de lado, nunca mais teve essa intervenção, mesmo depois, recentemente, quando eu trabalhei com o PP Social, nas mesmas localidades, não havia esse trabalho de base. Havia prospecção, mas não havia nenhuma iniciativa no sentido de levar, realmente, cursos profissionalizantes, um instrumental para que aquela população pudesse sair daquele desemprego, daquele emprego precário, que pudesse se movimentar socialmente. Teve um momento de tensão, que foi o momento da morte do Tinópolis. Sim. E você acabou se envolvendo de alguma forma. Eu acabei me envolvendo porque a Rede Globo filmou, eles já estavam presos, os assassinos do Tin Lopes. Eles estavam no quartel da PM fazendo churrasco, etc. A Rede Globo filmou e a governadora Benedita, em justa hora, proibiu completamente as visitas para acabar com aquela festa que estava premiando os assassinos de um jornalista. E eu fui levado para uma reunião, fui chamado para uma reunião, primeiramente, na Associação de Moradores de Nova Brasília. Cheguei lá, tinham representantes de 11 comunidades diferentes do Rio de Janeiro, inclusive por Cidade de Deus, Rocinha, Manguinhos, todas as comunidades reunidas e que pertenciam ao mesmo comando que era o Comando Vermelho. Então, essa reunião na Nova Brasília, eu me senti incapacitado e chamei o Ricardo Henrique, que era o meu coordenador institucional, para que participasse da mesma. E ele marcou no dia seguinte no mesmo local e nós tínhamos uma ligação muito forte com pastores e padres e convocamos os padres e os pastores para participarem. Nesse dia seguinte, na mesma Associação de Moradores da Nova Brasília, haviam 86 comunidades representadas lá, todas elas do Comando Vermelho. E levamos a conversa que tinha que ser levada. O que eles queriam? Eles queriam a volta da visita aos presos, coisa que a governadora não iria autorizar de maneira nenhuma. E como a reunião não deu em nada, no dia seguinte, nós convocamos uma comissão dentro daquelas comunidades para conversarem conosco lá no nosso campo, lá no oitavo andar do Banerjão, onde o governo da Guanabara também tinha a sua... do Rio de Janeiro tinha a sua base. E foi. Para lá foi. O irmão do Marcinho VP, a mulher do Marcinho VP, a mãe do Marcinho VP, a mulher do Maitó, um dos assassinos, e outro que eu não me lembro o nome agora, que também estava lá, que era Nem Maluco. Nem Maluco. O Ricardo teve que se ausentar da reunião e me deixou com aquelas peras todas me cercando, sabendo o que fazer. E o irmão do Marcinho VP, que era um menino muito atrevido, tanto que está preso, até hoje, foi preso depois, ele virou para mim e falou, os direitos humanos. Quando ele levantou os direitos humanos, eu falei assim, você sabe o que são os direitos humanos? Você sabe o que foi a ditadura? Você está aqui negociando com a gente, conversando, tentando achar uma solução para o problema. eu sou um ex-preso político. Eu fui preso pela ditadura e fiquei dois anos e oito meses preso. E você não sabe o que é a ditadura, o que são direitos humanos. Ninguém tinha direito a falar absolutamente nada, não. Não tinha essa comissão de negociação para fazer esse tipo de resolução, não. E o que o senhor acha que nós devemos fazer? Ou vocês podem fazer o que quiser. Nós estamos numa democracia. Já acabou a ditadura, então vocês podem se manifestar. Ah, é? Pode. Pode se manifestar? Pode. Todos eles munidos com seus radinhos ou tal. Todos eles. Eu desci do Banejão no oitavo andar, quando eu cheguei na Nilo Peçanha eu tomei o táxi. Quando eu cheguei no Palácio Guanabara já estava aquela multidão lá com as suas faixas, ônibus, aquela caravana de comunidades, todo mundo exigindo a liberdade para visita aos presos. Essa foi a experiência muito tensa que eu tive, mas consegui, graças a minha habilidade em contornar o problema, resolver sem maiores acontecimentos. Mas eles eram muito agressivos e tinham uma mobilização fantástica. Fantástica. Rapidamente. Rapidamente. Imobilizou o pessoal todo para ir para a frente do Palácio. Mas a Benedita não abriu mão. Houve as eleições. No dia da eleição, a eleição que eu estou falando de 2002, eram sete horas da manhã. Você não via viva alma no corredor do Alemão até a Nova Brasília. Não via ninguém. Às oito horas começaram a chegar as tropas federais do Exército. Aí é que o povo começou a descer para votar. e eles diziam quem votar na neguinha vou cortar a mão. Mas como o voto é um voto secreto, a Benedita teve uma votação expressiva e infelizmente não foi suficiente para vencer a eleição. Mas de qualquer forma, os caras têm um poder de pressão que tem até hoje. Só que hoje a milícia está dividindo com eles essas bases sociais. Bacana, Júlio. É impressionante como quase ninguém sabe dessas histórias, né? É. São as histórias que não foram contadas, né? Que a gente precisa contar. Agora, já meio caminhando aí para o final, depois nós fomos nos encontrar lá em Brasília no Cadastro Único Cadastro Único para o programa Bolsa Família. Bolsa Família. Foi uma boa experiência, não foi, Júlio? Foi uma excelente experiência. Eu participei muito ali, fiz muitas reuniões de motivação com os secretários, etc. e me falaram de você, o Guto, na época, falou muito bem de você, da experiência aí no trabalho de base aqui do Rio e eu achei que seria uma pessoa importante para fazer um trabalho de base no Cadastro Único também. Eu queria saber se você sentiu isso, que teve essa oportunidade de fazer um trabalho de base no Cadastro Único. É, eu tive essa oportunidade porque, em primeiro lugar, o Cadastro Único veio para redimir o país de uma população que não existia. Porque quando foi visto que os programas do governo anterior se sobrepunham uns aos outros, nós tínhamos uma população que o país não tinha e o Cadastro Único veio para justamente redimir e controlar essa população. E o trabalho de formação do Cadastro Único era um trabalho muito sério, mas que também necessitava do viés político que isso eu tentei dar a essa formação. Nós tínhamos, na época, somente duas pessoas capacitadas no Brasil a ensinar o Cadastro Único. Quando nós saímos em 2005, haviam mais seis. Então, nós formamos pessoas capazes de transmitir o Cadastro Único as suas condicionalidades que eram a base para o Bolsa Família, que não teria sentido sem o Cadastro Único. O Cadastro Único veio para dirimir todas as dúvidas. Muitas pessoas não conhecem nada a respeito do Bolsa Família e ficam falando que dar dinheiro para vagabundo, que vai ficar a vida inteira ganhando dinheiro. Não tem nada disso. O limite eram três filhos por família, o quarto só poderia entrar quando o terceiro atingisse os 14 anos e essas informações eu levei a 2.626 municípios do Brasil, num total de 5.600. Entendeu? Viajamos pelo Brasil inteiro levando os princípios do Cadastro Único e a formação do Bolsa Família. Então, eu acho que foi uma experiência muito boa. Eu acho até que a implantação do Bolsa Família e do Cadastro foi um trabalho heróico porque era muito pouca gente. Ali a gente tinha era dezenas. Depois, com o tempo, aquilo ali virou o que o Nego chamava do paraíso dos gestores. Então, tinha gente para dar no pau ali. Até precisaram de um prédio novo só para a turma do Bolsa Família e do Cadastro. Nós reunimos numa sala? era um grupo pequeno conseguindo implantar aquilo tudo no Brasil em alguns meses. Muito interessante. Oi, filho.